Oizinho, bom dia, primeiríssimo vlog de 2020, tirei uns dias de férias e tô tirando ainda, vou viajar hoje de novo, vou pra Praia da Rosa com os meus amigos, e esse vlog não é o vlog de viagem, hoje é o dia antes da viagem, que eu estou, vou preparar as malas, que eu não fiz ainda, pra variar, vou terminar de resolver as coisas do canal, e hoje tem sabe o que? Ai gente, chá de bebê da Júlia, a bebê da Paola, e a Bia e a Reniere vêm aqui pra Maringá, a gente vai almoçar juntas, passar um tempo juntas, e depois a gente vai puxar de bebê, tô muito, muito, muito ansiosa, vai ser muito legal, comprei um presente pra Júlia, eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir tirar daqui, mas eu comprei um pacote de fralda, que era o que ela tava pedindo, e... Ai meu Deus, essa naninha, que é a coisa mais fofa do mundo, gente, eu quero um filho, sério, olha isso, pelo amor de Deus, é um carneirinho, ai eu não aguentei, sério, eu fiquei muito apaixonada. Eu que não tenho filho, levei um susto ao descobrir que coisa de bebê é muito cara, roupinha eu sabia que era cara mesmo, mas sapato, tudo é um absurdo, que roupa, eu até falei, é o mesmo trabalho, fazer uma roupa grande, uma roupa pequena, é exatamente o mesmo trabalho, mas eu não sabia disso. Enfim, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa seu like, se inscreve neste canal, se inscreve no canal principal também, que por lá tá rolando muita coisa boa, e me segue no Instagram. Vou... Agora eu tenho que postar, eu tenho que deixar programado todos os vídeos dessa semana, porque eu vou viajar hoje, sábado, e volto só no domingo que vem, não, acho que na segunda que vem, vai ser muito tempo longe, então eu preciso deixar tudo pronto pra vocês não ficarem sem conteúdo, e eu não ficar sem ganhar dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mala praticamente pronta, faltam algumas coisas. Mala de mão ainda não mexi, ele tem um uno que eu não posso esquecer de levar. Aqui, na minha primeira necessaire, aquelas coisas de beleza de sempre. Sabonete, pó sol, hidratante, demaquilante, remédios. E aqui as coisas maiores, que são sabonete, shampoo, etc. Perfume, essas coisas aqui que vocês estão vendo. E agora tô indo lá buscar as meninas, elas acabaram de chegar. Esse é o meu lookinho, pra festa da... O chá de bebê da Júlia. Nossa, eu preciso colocar o meu brinco. E correr, que já estou atrasada. Ali nós temos duas princesas booktubianas. Aqui nós temos uma booktuber. Uma booktuber, assim, se o seu cabelo costoso, vai contratar um pouco mesmo, então vem hoje. Já estou com as meninas. E agora estamos aqui no hotel, esperando elas fazerem check-in pra gente almoçar. Que tá uma com mais fome que a outra. A Bia está ocupadíssima respondendo seguimores. Ou nem tanto seguimores, assim. Segui ódios. Segui ódios. Booktubers em seu habitat natural. Amiga, dá um oi que você não tinha dado ainda. Bia, cadê a Bia? Cadê a Bia? Só estou em pensamento, obrigada. Não, não saibaria. Eu vim contra a minha vontade, porque eu odeio ler. Isso aqui não é mais um canal de livros. Não é mais um canal de livros. Vocês que lutem, eu vou jogar fora. Não tem tudo que mais conteúdo que eu... Mentira, gente, é porque a minha... Tá difícil essa ressaca. Porque eu tô tomando um milkshake de ovo maltine, porque é o amor da minha vida. Vamos lá. Quem eu sou? Por fora, ai te belisca. Por dentro, ai que delícia. É o abacaxi, tá? É o abacaxi. Tudo menos abacaxi. Vamos lá, mais um, mais um, mais um. Vai. Ai, eu amei isso aqui, amiga. Conta um pra mim. Não é astro e está no mar. No entanto, igual vai se chamar. Não é astro, vai estar no mar. Estrela? Ah, eu quero... O ônibus dela. Mais um, mais um. Vai. Ó, você é bom. Eu a vi viva, eu a vi morta. E a vi correr depois de morta. Hã? O rabo da lagartixa. Não. O quê? Nossa, foi longe, amiga. O rabo da lagartixa. Foi longe. O que que é? A folha. Folha? Ah, tá. Tu leva ela. Vai, mais um. Hum. Com sua cauda imensa, vestido de cinza, busca dispensa em qualquer país. Não tô nem prestando essa informação. Busca dispensa? Um rato. Em qualquer país. Mais um, que eu amei esse aqui. Meu Deus. E olha, tem vários. Ih, ele não... Cada um é de uma coisa, olha. Tem contos, livro dos 15. Contos. Olha, contos do... Da Jerambô. Uh, aí. Olha, contos. Deu esse menino. Tem de terror, olha. Contos do terror. Abre aí, da noite de verão. Príncipe do Maquiavel, o Otelo. Gente, quanta coisa. Hamlet. Isso aqui é Hamlet. Eu virei cameraman da Vitória agora. Isso, amiga, eu gostei. Tô meia. Tô meia. Tô meia. Tô meia. Tô meia. Jú, dá aí pro vlog. Oi. Tá rolando um vlog? Sim. Eu sou tudo bom. Gente, a Ione, a primeira vez que a gente... Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Ai, perfeito. É a primeira vez que a gente se vê. Júlia, connecting people. Júlia, connecting people. Fiz esse drink aqui, indicado pela Paola. É de soda, com essa laranja que eu não conheço. Mentira, a história tá na vodka. E quatro horas tá ficando. Gente, é mentira. Temos aqui um chazinho. Gin. Um chazinho. Esse é gin. O da minha amiga é gin. O meu não é gin. Nossa, ela tá vlogando enfiando. Tô. Tô, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Pronto. Aí tem soda, esse chá e laranja. Ai, eu quero que ela comece. Amor. Olha o tamanho da bacana. Vamos lá. Vai pra isso, Henrique. Deixa eu ver se o seu camargo. Vai pra isso. Vai pra isso. Isso aí. Vai pra isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E descobriu o tamanho da barriga da Paola Acho que eu perdi Gente, isso é muito mais difícil do que parece, tá? Eu sou uma costureira Olha que tamanho que tá o seu negócio Quer ver? Amiga do céu! Olha o tamanho disso aqui! Nossa! Mas a gente não tem a mesma cintura Segura, fecha, vai, fecha A Paola vai ser um pouquinho mais larga aqui É Tá, mas... Eu acho que ela tem um botijão, né? Nem mostro pra Paola Eu não participei da brincadeira Eu não participei Fala que é pra quando a Paola estiver ganhando o neném Daí... Por que ganhando o neném? Porque vai aumentar, né? O bebê cresce muito nos últimos meses Tá de sete e meia Gente, mas a Júlia tá grande Ela não tá pequenininha Ela é um bebê grande e saudável Esse bebê nasceu do meu... Eu nasci gigantesco Ah, nasceu sim Nasceu um ratinho Não, amiga Eu nasci muito gorda e grande Claro que nasceu, Bia Claro que nasceu, Bia Você não viu a minha foto de bebê? Que eu postei recentemente Eu tô horrível Não Eu não te sigo Eu te silenciei E ninguém tá nem aí pra minha foto de bebê Se eu sou, tu não tá interessa Eu sou só ninguém Eu te silenciei Eu não sigo você mais Também Imagina Te dou um follow Aí... Meu, alguém podia criar Vou deixar a... A dica aí Alguém podia criar um vídeo de... De... Um canal de tretas do BookTube Vai ficar meio parada, eu acho Vai nada Vai nada, amiga É, vai nada Vai nada Só que atenção A gente podia fazer um A gente só não expõe É anônimo Agora a gente sabe Eu corto Mentira, a gente não tem tempo pra isso Mas, meu, ia ter muita treta Ia ter muita treta Tem muita treta Todo mundo errou feio Pega a sopa, Chico Vamos lá E quem que é esse aqui? Eu vou bater com a mão Nossa, isso é um pouquinho Feio, meu, vai Vai, vai, Paulo Vai, meu... E tem que eu sou de liberdade Vai, meu, meu Vem, 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 meu Já cheguei em casa, tô aqui na correria De terminar a mala, agora são nove horas E eu tenho que sair daqui umas Putz, nem sei Tô em busca do Ai meu Deus De um óculos que eu emprestei pra minha mãe Que eu quero levar Eu não faço a menor ideia De onde está Acho que deve estar dentro do carro Ai que preguiça de ir lá Mas é que eu não queria levar só um óculos Ai que escuridão Vamos, preciso comer alguma coisa Depois também só Jesus sabe que horas que eu vou comer Ai, último vídeo Finalmente, hoje eu coloquei Deixei programado cinco vídeos Pra essa semana E esse é o último que faltava Vamos terminar de organizar ele Pra ficar tudo bem certinho Vou comer miojo Não queria comer miojo Porque eu tô muito Tô ansiosa de não estar descendo nada No meu estômago Então eu não vou ter que comer miojo mesmo Não aguento mais gastar dinheiro Eu estou pobre Eu decidi ontem Que eu ia viajar Então foi uma grana Que eu não tava esperando gastar Mas tudo bem E aí isso quer dizer Que eu vou ter que economizar muito lá Meu Deus do céu Deus do céu Vou levar vocês comigo Até na rodoviária E aí amanhã cedo A gente começa o vlog oficial da viagem Gente, eu tô muito ansiosa Muito nervosa Essa viagem vai ser assim Eu vou viajar com cinco amigos Cinco? Ou quatro? Cinco? E eu sou muito próxima de um só E os outros eu sou amiga Mas tipo, não conheço tanto Então eu acho que vai ser Um bom momento pra gente se aproximar Todo mundo e tal Vai ser muito legal Estou ansiosa, nervosa Sei lá Vai ser uma semana, meu Vou hoje, agora sábado à noite Volto só no outro domingo Então, ansiosa Dessa vez é coisa pra caramba Pra levar Que eu vou ficar sete dias Tudo pronto Estou pronta E vamos Tchau 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 Tchau